Aos pés da Santa Cruz Você pecou aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou E em nome de Jesus um grande amor Você jurou, jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras E depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar um grande amor Mas depois me esqueceu Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou E em nome de Jesus um grande amor Você jurou, jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou Por a mim você mentiu Por a Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece E seguindo esse princípio E seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar um grande amor Mas depois me esqueceu Música 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 Aos pés da Santa Cruz